Você precisa arrancar o acumulador de agente que abastece o cyberdemônio. Desestabilizar o núcleo vai abrir uma ruptura que vai mandar você de volta para o inferno. Depois que você pegar o Krizol, vamos trazer você de volta. O Krizol vai abrir uma ruptura. O Krizol vai abrir uma ruptura. 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 Krizol vai abrir uma ruptura.